Ó Maria Imaculada, sede para sábio e rudo, a nossa Mãe muito amada, sede a nossa Protetora. Ó doce Virgem Maria, sede a Rainha Senhora, da nossa terra algarfia, ó doce Mãe da Piedade, ó Maria Imaculada, sede para sábio e rudo, a nossa Mãe muito amada, sede a nossa Mãe Soberana, nossa esperança a faro e luz, sede a guia carinhosa, que pobres e cegos conduz. Ó doce Mãe da Piedade, ó Maria Imaculada, sede para sábio e rudo, a nossa Mãe muito amada, terra de Santa Maria, ó bendita Mãe de Deus, todo o povo em vós confia, no mar, na terra e no chão. Ó doce Mãe da Piedade, ó Maria Imaculada, sede para sábio e rudo, a nossa Mãe muito amada, viva a Mãe Soberana, viva a Mãe Soberana, viva os homens do Andor, viva a Mãe Soberana, viva a Mãe do Alec, viva a Mãe de Jesus, viva a Mãe Soberana, uma salva de palmas para Maria. Aplausos Obrigado. 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 Vem do Senhor. Abençoa-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. E dêem paz e o Senhor vos acompanha. Viva a Mãe Soberana. 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 A Mãe Soberana. Viva a Mãe Soberana. A Mãe Soberana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL